Mariano Javier Castro, mais conhecido como Dreadmary, é um cantor argentino de som roots reggae e reggae difusão. Ele nasceu em 31 de janeiro de 1978, em que quem é um trabalhador em casa que nem sequer era do rádio. Depois de sair da sétima série, ele se mudou para Maipú, de Buenos Aires, onde começou a trabalhar na padaria que seu pai tinha aberto. Depois de regressar a Buenos Aires e várias obras, começou a dar seus primeiros passos em sua carreira musical como cantor de coral mensageiros reggae. Mariano Javier Castro começou sua carreira solo sob o nome de Dreadmary em 2005 depois de vários anos como vocalista dos mensageiros reggae. Em abril do mesmo ano, ele lançou seu primeiro álbum, Jagai. A canção Inspiration, que era parte dele, foi o tema musical do programa da ESPN Gravidade Zero. Ele participou como corista estável os cafres, que acompanha a banda no estádio Água e o Luna Park, onde eles gravaram o DVD Luna Park. Ele também substituiu Guilhermo Boneto, vocalista da banda em dois concertos pela costa da Argentina. Em 2006 participou na primeira edição do clássico festival Bob Marley Day. Um foi apresentado na mesma noite que a banda de Peter Toschi e Devaillers para um estádio Luna Park lotado com 8 mil espectadores. No mesmo ano, ele se apresentou no festival Pepsi Music de Argentina. No ano passado, terminou em dezembro com o lançamento de Brothers, um álbum que expressa em suas letras e sua mensagem de paz, harmonia, unidade e respeito. A recepção de Brothers, pelo público em 2007, torna Dreadmary, com sua banda Los Guerreiros del Rey, levar a sua música a novos lugares. Durante esse ano mostrou a projeção nacional e internacional de sua música. Essa dedicação se refletiu em três concertos em Niceto Club e cada local de Buenos Aires, quando foi enchido. Ele voltou a participar do Pepsi Música e fechou o ano com uma performance no Niceto, onde mais de 300 pessoas ficaram de fora da sala dançou com sua música. Durante o ano de 2008, Dreadmary e a banda de reggae fez shows na Argentina, mais de 60 espectáculos em menos de oito meses, passando por várias cidades do interior, com apresentações na costa atlântica da Argentina e Chile e Uruguai. Naquele mesmo ano, ele apresentou o seu álbum Love It. 3. Dreadmary, a referência indiscutível do novo som do roots reggae do amante, em seguida, apresentou Eu vivi em seu quarto álbum. Ele contém 20 faixas e foi gravado e masterizado no Panda Studios pelo engenheiro Emil Kura. Entre dezembro de 2009 e janeiro de 2010. Em 27 de abril de 2011, a banda chega pela primeira vez no estádio Luna Park, Uma circunstância que aproveitou a oportunidade para editar o seu quinto álbum, intitulado Silêncio, que foi incluído na compra do ingresso para o show. Este álbum contém 10 músicas e características especiais convidado Luciano, um dos maiores expoentes do reggae jamaicano. Lembre-se também que este ano Dreadmary e Guerreiros do Rei, The Band, visitou o México pela segunda vez oferecendo um show em Guadalajara por mais de 5 mil pessoas e fez sua primeira chegada em Costa Rica, Guatemala, El Salvador e Brasil. Embora a imprensa afirma que Mariano Castro é um amante reggae e compositor de reggae romântico, a falha é definida como Ele considera apenas um cantor de reggae, citando o exemplo de Bob Marley, que apesar de canções de amor, também teve que lutar, liberdade, etc. Em suma, as suas melhores canções mais conhecidas eram de amor e ainda é um cantor de reggae.